Oi gente, tudo bem? Bom gente, pra quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo G Silva e este daqui é mais um vídeo para o nosso canal, gente. Como o título do vídeo já diz, hoje eu vim mostrar pra vocês... é... mostrar não. É, fazer e mostrar, vamos dizer assim, mostrando um feijãozinho, gente, que eu vou fazer. Oi gente, tudo bem? Bom gente, hoje é quarta-feira, agora são mais ou menos uma e pouquinho da tarde, eu vou fazer um feijãozinho, né, bem simples, simples mesmo. Você pode não ser simples, tá? Mas era o que eu tinha aqui em casa, eu poderia ter mais coisa, poderia, mas eu não fui na feira esses dias e aí eu resolvi fazer um feijãozinho, tá? É, com carne seca, linguiça, vou virar a câmera aqui e eu mostro pra vocês, tá? Mas eu peço, gente, pra você se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Deixar aquele like, porque vocês sabem que me ajuda bastante, tá? E é isso, tá? Eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês, eu tô com pressa, eu tenho o feijão pronto pra gente almoçar agora, só que esse daqui eu vou fazer pra quê? Já pra... tanto pra janta, eu acho que pra janta o outro vai sobrar, mas a gente vai comer esse daqui de noite, né? E pro almoço amanhã, amanhã é dia 31, então na correia eu preciso sempre deixar a comida pronta, porque pra quem é novo no canal não sabe, eu tenho uma criança especial, então eu gosto de deixar sempre comidinhas prontas pra ele, tá? Pra gente, mas principalmente pra ele, porque a gente põe pouca coisa, ele não, tá? Então eu vou virar a câmera aqui e mostrar um pouquinho pra vocês do que que eu vou usar hoje. Quando eu falo pouca coisa, vocês vão entender o que que é pouca coisa, tá bom? Deixa eu virar aqui. Bom gente, está aqui ó, aqui tem meio quilo de feijão, não tem um pacote completo, tá? Aí aqui eu tenho cebola, cebolinha e um estalinho de coentro, tá? Um estalo de coentro, tá? Aqui eu tenho linguiça, tenho tocinho, tá? E um pouquinho de pertences de feijoada, sabe? Que você compra no açougue, tipo seco, tipo já temperado, salgado? Então, eu tinha um pouquinho, porque eu fiz de outro feijão, e aí eu guardei um pouquinho, eu deixei ele um pouquinho só de molho, então ele não saiu todo o sal. Não é à toa que eu não vou colocar sal no feijão, tá? Vou colocar tudo isso daqui, vou dar uma fritadinha. E aqui eu tenho tocinho mesmo, sabe? Tipo tocinho, congelado. E aí eu piquei, e aí eu vou colocar no meu feijão, tá? Vou colocar alho também, ó, temos alhinho aqui, e vou colocar o quê? Meus temperos. Temos colorau, não vou colocar colorau, vou colocar tempero gaiano e açafrão. É o que eu tenho pra colocar, gente, tá? Eu não vou colocar sal, tá? Aqui eu tô fazendo torresmol, tá vendo? Eu tenho feijão aqui, ó, que eu já esquentei pra gente almoçar. Minha panelinha já está aqui, prontíssima, foca, querida. Está pronta aqui já pra me fritar as minhas coisas, que eu tô esquentando o arroz. E aqui eu tenho torresmo com carne seca, que eu tô fritando, pra gente almoçar também, tá? O almoço do José tá aqui, tá? E é isso. E aí agora eu vou amassar alho, tá? E aí eu vou colocar nossas coisas aqui pra fritar rapidinho, porque eu estou com pressa, eu sempre, eu já mostrei vários vídeos aqui de feijão, né? Segue aí, faz maratona G Silva, tem bastante feijãozinho. Se vocês gostam de ver, Gê, faz feijão com tal coisa, tipo, põe nos comentários que eu venho trazendo pra vocês, tá? E eu vou fazer aqui rapidinho, aí vocês falam, Gê, mas esse feijão não tá simples, tá, gente? Porque eu gosto de colocar couve, coentro, porque só tem o talo aqui, tipo, pimentão, eu coloco bastante coisa. Se vocês perguntam, isso aqui é esmalte, tá? E é isso, tá? Deixa eu gravar aqui rapidinho, que eu tô numa correria, gente, já já eu tenho cliente, eu preciso cozinhar esse feijão já já, tá? Vamos lá. Não pode! Lindo! Dá oi! Ó, vai quebrar! Tá? Já volto. Gente, aqui eu já coloquei o alho, ó, vou colocar um fiozinho de óleo. Porque se não, vai queimar, né? Júlia, segura aqui pra mão rapidinho. Põe um pouquinho pra frente. Não põe tanto, porque eu vou colocar coisa aqui. Tá. Tá. Tá aqui pra não poder. Não, não. Aqui? É. Tá aqui pra não poder queimar. E ó, vou dar uma mexidinha aqui, gente, ó, tá vendo? E aí eu vou deixar fritando aqui rapidinho, tá? Enquanto frita, dá uma fritadinha aqui, aí eu vou dar comida pras crianças, tá? E é isso, eu já volto. Bom, gente, ó, já tá tudo frito aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou colocar o feijão. Feijão. Opa! A gente vai dar uma mexidinha aqui pra dar uma juntada em tudo. E aí, como eu falei, gente, sal geralmente o feijão a gente coloca depois, né? Porque eu gosto do feijão branquinho, eu não gosto dele preto, não. Se eu colocar sal, ele vai ficar meio pretinho, tá? Nem à toa quando você cozinha feijão com essas coisinhas assim, tipo carne seca, essas coisas que o sal não sai bastante. Então, geralmente, ele fica um pouquinho mais escuro, não fica tão branquinho. E agora a gente vai colocar a cebola, ó. E aí? Assim, gente, eu tô com uma mão só. Então, a gente vai dar uma mexidinha aqui. Gente, a cebola é opcional, tá? Se vocês não quiserem, ou quiserem colocar menor, coloca menor. Mas, tipo assim, eu gosto de colocar assim. Tá? Agora eu vou dar só uma fritadinha aqui. E aí, já dá mais uma refogadinha aqui. E aí, eu já coloco água aqui, tá? Bem, gente, já deu uma fritadinha aqui rápido, né? Tá? Eu tô com pressa e agora eu vou colocar água. Pronto? As coisas de feijão aqui, porque sobrou. Mais água. Mais um pouquinho, até chegar naquele parafusinho ali, o primeiro, ó. Vem? Ok. Agora é só cantar e cozinhar. Colocar pra cozinhar. Bom, gente, ó. O nosso feijão já está pronto. Olha isso daqui. Eu já experimentei. Tá muito bom. E eu não precisei colocar sal, tá, gente? Não vou precisar colocar sal, tá? Tá muito bom isso daqui. Aí, eu vou deixar aqui na panela. E aí, eu vou trabalhar um pouquinho agora. E aí, quando chegar de noite, ele já esfriou. Já separa o que eu vou congelar e o que a gente vai comer. Tá bom? E é isso. Meu feijãozinho aqui, ó. Que delícia. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse, tá? Só pra mostrar um pouquinho do meu feijão. Você que não sabe fazer feijão, que acha, tipo, ah, precisa de muita... Ah, eu nunca cozinhei feijão. Porque eu conheço pessoas que falam assim, eu nunca cozinhei feijão porque eu não sei. É, eu também não sabia, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, quem cozinhava era a minha mãe, entendeu? Então, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu tive que me virar, aprender. Então, a minha patroa que me ensinava as coisas, entendeu? Não vou dizer pra vocês, ah, eu fazia comida. Não, gente. Ela chegava assim, ela falava assim, que dororoba você fez hoje? Porque tudo que eu fazia, tipo, era ela que me ensinava, entendeu? Então, eu também aprendi na marra. Não tem dificuldade, gente. Coloca seu feijãozinho de molho, tá? O tanto que você acha que dá pra você ir na semana. Tempere com o que você quiser. Só não coloca sal. Deixa pra colocar sal depois que ele cozinhar, tá? E aí, depois você coloca sal. Muita gente gosta de colocar no começo, mas eu gosto de colocar sempre depois que eu cozinho. Aí eu tempero, depois eu frito um alhozinho e jogo junto. Vocês viram que eu já fiz tudo isso junto. E tá muito bom, gente, tá? Então, faz isso. Refoga o que você quiser. Refoga bonitinho. Deixou seu feijãozinho de molho? Coloca ele pra cozinhar. Faz igual eu falei. Coloca água até o primeiro parafuso da panela de pressão. Entendeu? Colocou a panela de pressão pra cozinhar? Espera só um pouquinho, tá? Quando pegar a pressão, conta aí uns 10, 15 minutinhos e cozinha rapidinho, tá bom? Então, é isso o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tá? Compartilha comigo, com amiga. Tipo, me segue lá no Instagram, arroba gg2siva. Eu sempre posto bastante coisinha lá, tá? E é isso. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.